Você tá me bagunçando, me deixando de bobeira no meio da ventania Me comendo com os olhos, mas quando chego mais perto você nem me dá bondia Tá dançando na minha frente só pra me deixar valente, totalmente ciumado Quando a gente tá um passo de chegarmos finalmente você vem me dar estope Quanto mais você me trava, mais eu tenho a certeza de que tá rolando um óbvio Tá fazendo jogo duro, mas eu vou achar um jeito de cair no seu barraco Hoje eu me aqueço debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro seu chocolate Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Hoje eu me aqueço debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro teu chocolate não Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Você tá me bagunçando, me deixando de bobeira no meio da ventania Me comendo com os olhos, mas quando chego mais perto você nem me dá bondia Tá dançando na minha frente só pra me deixar valente, totalmente ciumado Quando a gente tá um passo de chegarmos finalmente você vem me dar estope Quanto mais você me trava, mais eu tenho a certeza de que tá rolando um óbvio Tá fazendo jogo duro, mas eu vou achar um jeito de cair no seu barraco Hoje eu me aqueço debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro teu chocolate Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Hoje eu me aqueço debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro teu chocolate não Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Quando você me quiser me chama, que a gente quebra a cama Que eu tô louco pra esse couro comer Sabe que eu não sou de maca touca, botou água na minha boca Agora você vai ver Hoje eu me aqueço debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro teu chocolate não Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Debaixo do seu edredom, não faz esse doce pro teu chocolate não Vou com uma fome igual de leão, na minha intenção te levo pra parte Sou branco, mas sou chocolate